Começa agora mais um Caixa de Música e apertem os cintos aí no sofá, viu gente? Pra não sair daí, porque hoje o Caixa de Música tá especial. O Caixa da Melissa hoje, inteirinho. Oi Melissa, um abraço. Tudo bem? Tudo bom, ajudando esse abraço também aqui por todo mundo que eu encontro por aí. Fala, gente, a Glossy é uma gracinha? É, tô dizendo que é mesmo. Obrigada por estar aqui com você, viu? Você sabe, desde que a gente começou lá, 30 minutos, que não era ao vivo, eu creio tanto com a Melissa, porque a Melissa vem de longe. A Melissa, você é gaúcha, não é? Eu sou, mas eu não tô ouvindo o Rio Grande do Sul hoje, não. Eu sei, mas manda um beijo pros gaúchos, que eu sei que eles assistem bastante. Gente, olha, tenho muita saudade da minha terrinha lá e quero mandar um beijo pra todo mundo que tá assistindo aqui o Caixa de Música, que é fã da Glossy aqui também. Ah, fã de música. E que aprecie nossas músicas, viu? Que Deus abençoe a sua vida também, seu telespectador. E olha, hoje é o seguinte, não vai ter escolha de música, mas você pode ligar aqui pra gente, 0 operadora 12 21 27 31 21, e você vai ter que convencer os nossos atendentes de que por que você tem que ser escolhido pra falar ao vivo aqui com a gente, pra falar com a Melissa. Uau, essa daí é nova, né? Olha, gente, mas é verdade, é verdade. Se passa lá uma conversa, se a atendente gostar, ela vai lá escolher os melhores e a gente vai sortear. Vocês entenderam? É sério, 0 operadora 12 21 27 31 21, a gente vai sortear. Liga, vai ligar e vai falar assim, não, eu tenho que participar e convença ela. O trabalho tá com você hoje. E você vai falar ao vivo aqui com a gente, com a Melissa. Eu quero pessoal... Eu quero gente bem animada, viu, gente? Gente animada. Melissa, hoje a gente já fez rádio juntas. Fomos ali com o programa da Raquel. Da Raquel, ali na Rádio Novo Tempo. Um dia você vai trazer ela aqui, não vai? Vou trazer a Raquel pra vocês conhecerem. Ela é muito animada. Eu tenho feito toda semana um pedacinho, a gente vai lá falar um pouquinho de música. Quem não tem rádio Novo Tempo na sua cidade, pode se internalizar via internet, www.novotempo.org.br barra rádio. Melissa, me conta de onde que você está vindo? De onde você veio e de onde... Assim, você veio do Rio Grande do Sul, mas aonde você mora? Aonde é a sua casa? Então, a minha terrinha é Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, mas há uns nove anos, mais ou menos, a gente tá em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Na Serra do Rio. Aliás, quero mandar um beijo pro pessoal de lá também. Tem a Novo Tempo agora lá e tá assistindo com certeza, de vez em quando a gente passa na rua assim, alguém fala, né? Que vê os clipes e tal, gosta demais do programa também. E tá sendo assim, muito gostoso morar lá, porque é um clima gostoso, agradável, frusinho. Pra você que é gaúcho agora. Onde chega Novo Tempo? É, eu sofri lá. De frio? No começo, porque eu cheguei dois meses, todo dia só chovia. Ai, muita chuva. Tem pavor de chuva. Exatamente. Agora essa época do ano em Friburgo é uma delícia. Mas é uma cidade maravilhosa. Linda, foi uma das cidades que eu mais gostei de morar. Eu amorei já em bastante. Eu amo aquela cidade também. É linda, tem muita coisa pra fazer. Turismo é maravilhoso. Vamos pra Nova Friburgo. Fazer uma visitinha lá. Fazer uma visitinha. Melissa, a gente tava ali na sala, se trocando, fazendo maquiagem e tal. Ela falou assim, Glauci, eu tenho uma gravação, o Sandro, o marido dela, carrega no iPod. Minha primeira gravação, eu falei, ué, de quando o seu CD? Ela, não, de antes do seu. Muito tempo atrás. Já. Tá pronto, tem como soltar? Pessoal, tem como soltar? Ó, escutem. Uma alquestração e tanto. É, a Geisa gravou primeiro essa música. E... Como é o nome da música? Amor e Poder Sem Igual. Amor e Poder Sem Igual. E eu cantava muito essa música nas igrejas, né? Quando solteira, molequinha. Já metade. Quantos anos você tinha? Ai, acho que eu tinha... Ah, mais um mês. Eu tava entre 15 e 20. Olha, gente. Eu não sei exatamente, né? Mas... Acho que era... Tá te abaixando, o pessoal já escutou. Melissa, me conta essa história. Você gravou essa música como? Ela tava me contando lá, a gente tava rindo. Que ela namorava o Sandro, o marido dela. A gente já tava noivo e tal. E ele trabalhava na rádio. E como radialista da Novo Tempo lá, local, na minha cidade. Ele falou, amor, por que você não grava uma música e tal? Porque a gente falou... Você já cantava na igreja? Nas igrejas. Acompanhava os pastores lá e tudo. Meu pai também pregava, acompanhava ele. Ele não é pastor, mas prega muito bem. Então, assim, a gente resolveu fazer essa questão da música, né? Então, a gente pagou um músico pra fazer aí o playback, né? Aham. E aí, pra não gravar com o mesmo playback da Geisa, né? Daí, então, a gente foi no estúdio e tal. Pra mim era tudo uma novidade, né? Encarar esse microfone e tal, de gravação. E aí, gravamos essa música. E colocamos na rádio Novo Tempo. Ele pediu lá a autorização pro chefe dele, né? Adão Paulo Lopes. E aí, colocamos lá e o pessoal começou a pedir. Lógico, a família é toda de lá, né, gente? Ai, ligando! Então, aí pediram e tal. Era Melissa Ferreira ainda? Melissa Ferreira, é, exatamente. Nome de solteira. E aí, eu lembro que a gente falou assim, o Soutro. Ah, então eu vou fazer o seguinte. O pessoal tá pedindo a música, que quer gravar, que é de alguma forma. Então, assim, a gente vai gravar um cassete, fita cassete. Lembra, gente? Fita cassete, daquele tempo. Então, gravamos de um lado. Lá do A, a música cantada. Lá do B, o play, né? Então, venderam lá 50 fitas. Nossa, uma tiragem gigante. Depois fizemos mais 50 e assim foi. Tá vendo? Só no caixa de música pra você saber dessa história. A gente vai ver agora o seu primeiro clipe. Seja um Rio. Ah, eu amei fazer esse clipe. Você amou? Você vai contar como foi gravar esse clipe. Vocês fiquem agora com Seja um Rio, com Elisa Barcelos.